Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, seja muito bem-vindos ao nosso canal Grazi Cosmetics, sua revendedora virtual e real, e eu vim trazer novidades Color Trend Avon, então já vale like, já vale se inscrever no canal, já vale apertar a sinetinha para você receber todas as novidades, vai ter de alguns dias, abrindo caixa da Avon, você que é a Avonzeira de plantão tem que participar desse canal. E agora a gente tem Gravity Free, ou seja, gravidade livre, zero. Os seus cílios não caem mais, cílios com volume nas alturas, é muito Color Trend. Com a nova máscara Gravity Free, os cílios decolam sem resistência, rumo a um super volume. Ele tem um aplicador volume plume, feito com material siliconado, ele se encaixa na curvatura natural dos olhos, define e separa cada fio na raiz até as pontas. É um volume que limpa, não borra nem forma grumos. Ele também alcança até os fios que você nem sabia que tinha. Ele tem um preço especial de lançamento de R$ 21,99 por apenas R$ 13,99. O carrinho não para de piscar, que é para vocês comprarem o volumão que você ama, sem aquela sensação pesada nos cílios. Gente, a embalagem é linda mesmo, muito fofa. Estou aqui encantada com as máscaras da Avon. E eu já agradeço você que assistiu até o final, aqui tem o antes e o depois, achei muito interessante. E você que assistiu até aqui, deixou like, se inscreveu, ou mandou esse vídeo para alguém que ama esses produtos. A gente ama produtos da Avon, que é uma avonzeira de plantão. Então, muito obrigada. Eu deixo aqui meu forte abraço, um beijo perfumado para todas, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada. 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 Obrigada.